E o Uber liberou um recurso que permite que os passageiros descubram quantas estrelas receberam nas corridas da plataforma. Acompanhe. Quem anda de Uber com frequência sabe que depois da corrida é sempre importante avaliar o motorista. Mas o que nem todo mundo sabe é que os motoristas também fazem o mesmo com os passageiros. Agora, os usuários podem saber quantas estrelas ganharam nas corridas. Para ter acesso a esses dados, é só abrir o aplicativo do Uber e seguir os passos a seguir. Toque no ícone de perfil no canto superior direito da tela. Ali, aperte em Configurações. Em seguida, role a tela até encontrar Privacidade. Dentro desse menu, escolha o primeiro item, Centro de Privacidade. Nessa tela, vários cards aparecem em um formato de carrossel. Role para o lado até achar a pergunta. Quer ver um resumo do seu uso do app da Uber? E aperte. Na tela seguinte, você vai descer até achar Avaliações. Clique em Ver minhas avaliações. Por fim, o aplicativo vai te mostrar como você foi avaliado em cada corrida, com um gráfico exibindo quantas vezes você recebeu cada uma das cinco opções de nota. Muito fácil, não é mesmo? Uma nova modinha entre os usuários de TikTok está causando problemas sérios para entregadores da Amazon nos Estados Unidos. Os funcionários estão sendo pressionados a dançar. Vamos entender essa história. Uma tendência tem crescido bastante entre usuários do TikTok nos Estados Unidos. Clientes da Amazon têm pedido para que os entregadores façam danças em frente a câmeras de segurança no momento da realização das entregas. A tendência gerou muitas visualizações nas últimas semanas, quando um tópico reunindo uma série de vídeos com entregadores dançando se tornou viral. Mas os profissionais dizem que isso muitas vezes é humilhante e, de certa forma, obrigatório, já que muitos clientes dão avaliações ruins caso o entregador se recuse a dançar. Isso pode fazer com que eles tenham queda significativa nos ganhos e, em última instância, até perder o emprego. Além disso, alguns entregadores da Amazon reclamam que as danças podem consumir muito do tempo já limitado que eles têm para cumprir metas. Isso se junta às conhecidas condições de trabalho dos entregadores, que são consideradas muito ruins. No entanto, mesmo com esse temor, alguns motoristas ignoram os pedidos de dancinhas para o TikTok e os que fazem quase sempre vão parar nas redes.